O item 16 é o item que consta do bloco de deliberação, de acordo com o artigo 12 da norma organizacional número 18, o bloco, esse processo esteve disponível na página da ANEL com o relatório, voto e a decisão, a minuta do ato administrativo desde a última quarta-feira, dia 15 de agosto. Interrogaria se alguém gostaria de abrir o voto, detalhar isso aí ou se está tudo ok com todo mundo aí, dando destaque aí. Então, submeto a aprovação, o único item do nosso bloco aí, que é o item 16 da nossa pauta, de acordo com a proposta de voto colocada na nossa página na internet aí durante a última semana. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Eu voto com o relator. Eu também voto de acordo com a proposta colocada na nossa página, então com isso fica aprovado o item 16 da nossa pauta.